Uma das grandes dificuldades das pessoas é a de fazer a experiência da presença de Deus no dia a dia. Não são capazes de aceitar o fato de que Deus deseja ser encontrado em tudo o que nós fazemos no nosso dia. E tudo isso acontece porque não se tem a experiência pessoal do amor de Deus, conforme a revelação de João 3,16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida. Por meio destas palavras, Deus pergunta a cada um de nós, pode alguma coisa fazer-me parar de amar você? A resposta é, nada pode fazer Deus parar de amar a você, a mim e a todos nós. Escute Deus dizendo, eu fiz o meu Filho amado assumir a sua condição humana para estar mais próximo de você. Faça o exercício de sentir a minha presença acompanhando você. Lembre-se do Monte Calvário, diz Deus, enxergue a cruz. Quem foi pregado nela? Meu Filho Jesus, diz Deus, por amor de você. E Deus também pergunta, a morte o deteve no túmulo? A resposta é, não. Ele saiu do túmulo, ressuscitou. Diante de tão grande maravilha do amor de Deus, como ficar ainda lamentando a vida? Permita que estas palavras entrem ali aonde você está ferido, como um remédio. Creia, agora está sendo liberada a graça e a força que você está necessitando para este momento. Deus maravilhoso, Deus bendito, eu estendo as minhas mãos e eu creio, creio que todo o mal que está atormentando a vida destes teus filhos e filhas, em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo, está sendo tirada. Está sendo tirado o mal, está vindo a tua bênção, porque eu creio que tu és o Deus dos milagres. Amém.